Bom, pessoal, boa tarde a todos. Após o almoço, a tarefa árdua do apresentador, tentar manter todo mundo acordado, mas prometo ser breve e falar coisas que realmente interessem a vocês. Para quem estava no ano passado, a gente falou também um pouco do PIB, mas falou mais em geral, das aplicações em geral. Esse ano eu trouxe um pouco mais de dados, mais focado na aplicação de meta-working. Então, espero que vocês consigam absorver e ter novas ideias para as formulações de vocês em meta-working. Então, um pouquinho de Braskem, para quem não está muito familiarizado. A Braskem é uma empresa petroquímica, que consegue, ela é integralizada, então ela consegue unir as primeiras e segundas gerações da petroquímica. Então, a Braskem, ela adquire basicamente nafta e gás natural. E dessa nafta e gás natural, são feitos os principais produtos, que é o eteno e o propeno. E depois do eteno e propeno, vai para a segunda geração, onde é feito polietileno e polipropileno. Além, no craqueamento da nafta, além de eteno e propeno, saem vários outros coprodutos. Dentre eles, os aromáticos, os combustíveis, e uma molécula de C4, que é o buteno. E aí, do isobuteno, que é um desses isômeros de buteno, a gente aproveita essa corrente para fazer o polisobuteno. Um pouco de Braskem, um pouco de números. Somos praticamente 8 mil integrantes, com clientes em praticamente 70 países, ou mais de 70 países. Escritórios em vários países, não só aqui no Brasil, na América Latina, mas também na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. A gente teve uma receita bruta, no ano passado, 2016, de 55 bilhões de reais, 15,9 bilhões de dólares, com a receita líquida de 47 bilhões. E um EBIT de 11 bilhões de dólares. As exportações da Braskem correspondem a praticamente 50% dessa receita. 50% vem do mercado externo. E temos 36 unidades industriais, espalhadas pelo mundo. Então, no Brasil, no México, Estados Unidos e Europa. E com investimento em inovação, desde que a Braskem foi fundada, em 2002, de 3 bilhões de reais. A Braskem fez 15 anos, a propósito, no dia de ontem, 16 de agosto. Fizemos nosso aniversário aí. Debutamos. Bom, os produtos principais da Braskem, dividimos a Braskem em três grandes áreas. A área de químicos básicos, a área de especialidades químicas e a área de polímeros. Então, dentro da área de químicos básicos, as olefinas, os aromáticos e os combustíveis. Na área de especialidades químicas, a gente tem os produtos de especialidades, no qual o PIB está inserido. E também os solventes, que também é aplicado nesse mercado de lubrificantes. E nos polímeros, temos o polietileno, polipropileno, PVC, EVA, soda cáustica, e o polietileno verde. Não sei se todos conhecem o polietileno verde, mas a diferença entre o polietileno verde e o polietileno fóssil é a matéria-prima. No polietileno verde, a gente usa o etanol da cana-de-açúcar como matéria-prima, o precursor para o eteno. E, no caso do polietileno fóssil, a gente usa a nafta como precursora do eteno. Mas o produto final tem exatamente as mesmas propriedades. Sendo que o polietileno verde é um polímero de fonte renovável. E aí, um pouquinho mais de PIB. Talvez vocês conheçam o PIB muito no mercado de lubrificantes, mas o PIB é um produto muito versátil. Ele pode ser usado em várias indústrias, em stretch film, por exemplo, na área de adesivos e selantes, ele é muito forte também, na área de cosméticos, e na área de lubrificantes, que é o seu principal mercado. A gente vai falar um pouco mais dele. Uma outra característica muito interessante do PIB em lubrificantes é que ele tem certificação NSF. Então, ele pode ser usado na indústria alimentícia. Ele é H1, então, para contato incidental com alimentos, quando seus clientes precisarem desse tipo de característica, o PIB traz essa característica, que é muito importante. E um pouco mais das propriedades físicas, o peso molecular varia de 300 até 4.200 gramas por mol, que se traduz na viscosidade cinemática, a 40 graus, desde 15 até mais de 190 mil cento-stokes, ou a 100 graus, que vai de 6 até 13 mil cento-stokes. Ou seja, tem um range muito grande de viscosidades, e isso permite uma flexibilidade muito grande para o formulador. É um óleo classificado como grupo 5, ou seja, é um óleo sintético pela API. É uma molécula relativamente simples, a gente vai ver no próximo slide um pouco da estrutura molecular, mas é simples e feita por um único monômero, ou algumas vezes por dois monômeros, vou falar um pouquinho mais. Mas é muito mais simples do que um óleo mineral, por exemplo, que é uma mistura de vários produtos, vários químicos. E o PIB tem uma dupla ligação, que eu vou mostrar aqui. Então, bom, essa é a molécula de isobuteno. Molécula de isobuteno, então o que a gente faz lá, com o catalisador, controlando temperatura e pressão, a gente faz com que essa dupla ligação se rompa, formando um radical livre, e aí então ocorre a polimerização. As moléculas vão se juntando, e sempre vai sobrar uma ligação dupla. Quando essa ligação dupla está no final da cadeia, mais de 80% das moléculas têm a ligação dupla no fim da cadeia, a gente diz que é um PIB reativo. Se essa dupla ligação não está necessariamente no final da cadeia, se ela está no meio da cadeia ou em alguma ramificação, a gente chama de PIB convencional. Essa questão de PIB reativo e convencional, ela é muito importante para quem usa o PIB como matéria-prima para fazer uma reação química subsequente, que aí é o caso quando a gente fabrica aditivos para lubrificantes, que é o famoso PIBSA, ou os sulfactantes base amina. No caso de usar como óleos base, não há distinção entre o PIB convencional e o PIB reativo. Os dois têm as mesmas características fisico-químicas. No caso da Braskem, hoje a gente tem o PIB convencional no nosso portfólio. Outras características fisico-químicas também, é um produto líquido, é quimicamente estável, por ter aquela molécula relativamente simples, é resistente à oxidação, a temperaturas medianas e à luz. Ele é claro, tem propriedades dielétricas interessantes, então o PIB em gel, por exemplo, ele pode ser usado como isolamento elétrico, de fios e cabos, é uma aplicação também bem interessante, e é um produto bem claro, transparente, que traz características interessantes para o lubrificante acabado, quando se deseja. Bom, e aí algumas aplicações do PIB, além de óleo lubrificante, que a gente está falando aqui de lubrificantes industriais, apenas 16% de todo o PIB do mundo é usado em aplicações de lubrificante, como óleo base. A grande aplicação de PIB é realmente como aditivos, e aí tanto aditivos para lubrificantes, como aditivos para combustíveis. E o que se faz aqui? Não se usa o PIB puro, para que ele seja um aditivo. Na verdade, o PIB é matéria-prima, que ele é reagido com outras moléculas, moléculas polares, para que se forme o surfactante, e esse surfactante é o aditivo. Então, o PIB, esse aqui é o mais famoso, é o aditivo principal em óleos lubrificantes, como dispersante e detergente. E combustíveis são os PIB mais aminados. Eles são reagidos basicamente com aminas e dá essa característica também de detergência para os combustíveis. No caso de óleos lubrificantes, o que se usa de PIB é mais ou menos 8%, de 5% a 10%. E aqui, no caso de combustíveis, é 0,02%. Quer dizer, é muito pouco. Claro, o consumo de combustíveis é infinitamente maior ao consumo de óleos lubrificantes. Mas, mesmo assim, quase metade de todo o PIB do mundo é usado como aditivo para lubrificantes. E depois, 13% como aditivo para combustíveis. Além disso, como óleos base e aditivos, uma grande aplicação dele é como adesivos, adesivos e selantes. Então, o PIB é um óleo, mas ele tem uma característica de adesividade, o TAC. E esse TAC é uma característica interessante para os adesivos, adesivos e selantes. Então, aquelas massas de calafetar, de carro, as massas também que são usadas nas pás eólicas, como selantes, elas são base PIB. Então, tem uma aplicação também importante. Tem aplicação também, que é também importante, em motor dois tempos. Talvez nem todos de vocês saibam, mas o motor dois tempos, ele tem uma característica de que o combustível, o óleo lubrificante, ele é colocado junto ao combustível. Não tem o cárter. Então, o óleo, na verdade, ele queima junto com o combustível. E o que acontece é que se esse lubrificante, ele deixa depósitos, com o tempo, rapidamente, o motor se suja, deposita muita incrustação, e é preciso parar esse motor para que seja limpo. O PIB, ele tem uma propriedade importante, que ele queima sem deixar resíduos. Então, para óleos de motor dois tempos, de alta performance, se usa o PIB como base, não óleo mineral. Então, essa é uma aplicação também bem importante. Claro, se usa o mineral também por questão de custo, mas aí o tempo de manutenção desses motores, entre as manutenções, é muito reduzido. Então, se os clientes querem ter uma alta performance desse motor e aumentar o tempo entre as manutenções, se usa um lubrificante de mais alta performance, aí é base PIB. Uma outra aplicação bem interessante também, que tem crescido bastante, é para filmes stretch. Não sei se todos vocês conhecem, mas é um filme base polietileno, que é basicamente feito para acomodar os paletes, as caixas em paletização. E esse stretch filme, ele precisa ter também alguma adesividade, um TAC, para que o filme fique grudado nas caixas ou nas embalagens em geral. E o PIB traz essa característica. Então, é possível montar um sistema de dosagem do PIB na extrusora, onde se faz, onde se usa o polietileno, e aí a gente tem o PIB misturado ao polietileno, dando essa adesividade que o polietileno sozinho não teria. Uma outra aplicação, também baixo volume, mas é bem interessante também, é de gloss labial. Então, alguns batons, alguns gloss labiais, então as mulheres provavelmente estão, ou já usaram, ou estão usando PIB também agora em seus lábios. Então, é uma aplicação bem interessante. Uma outra aplicação que nós da Braskem não temos grades, mas que também é usado, é o PIB de alto peso molecular para chicletes. Então, não sei se todo mundo sabe, mas quando a vovó falava que, ô filho, não masca isso, é petróleo. Na verdade, é petróleo mesmo. O PIB ali é a base do chiclete. Bom, o nosso portfólio, a gente divide em três grandes grupos, o PIB leve, PIB médio, PIB pesado. Aqui a gente trouxe alguns exemplos só de grades. Não é que o nosso portfólio tenha apenas esses grades. Teoricamente, a gente é capaz de fazer PIBs em qualquer range de viscosidade. Então, basta que seja necessário, ou que tenha volume suficiente por parte dos clientes. Então, a gente consegue fazer grades específicos, tailor-made para os clientes. Então, eu não trouxe a lista extensa aqui, porque não caberia na folha. Mas a gente, sim, tem um portfólio bem interessante, bem amplo, para satisfazer as necessidades do mercado. Mas aqui eu trouxe alguns exemplos, então, de PIB leve, médio e pesado. Então, no PIB leve, vai de 4 a 16, com a viscosidade, é um pouco turvo, mas de 15 até 760. No PIB médio, de 7 mil até 22 mil, viscosidade é 40 graus. E no PIB pesado, começa em 120 mil e vai até uma viscosidade que a gente não consegue medir a 40 graus. E se vocês quiserem mais informações do nosso portfólio, a gente está com um stand aqui fora, e tem um catálogo que a gente acabou de lançar, que é a soluções químicas para o mercado de lubrificantes. E aqui está falando do PIB, tem algumas propriedades técnicas também, tem todo o portfólio, e também a gente fala do nosso portfólio de solventes, que pode ser usado aqui. E aí, um pouquinho, entrando agora em meta-working, e aí não quero ensinar vocês, vocês são especialistas em meta-working, mas só fazendo uma revisão rápida aqui, a gente pode dividir os processos de meta-working em dois grandes grupos. É o processo de formação, ou de conformação, e o processo de usinagem. E é legal dividir eles, porque eles têm características bem distintas. No processo de conformação, se usam baixas velocidades, porém a severidade é muito grande. Então, a severidade nos moldes, nos equipamentos, ela é bem grande. E aí o lubrificante, ele é usado basicamente para melhorar o acabamento superficial, e para proteger também as peças, os moldes e os equipamentos. No caso dos processos de corte, ele tem alta velocidade, e essa alta velocidade, ela gera muito calor, energia cinética transformada em energia térmica, e é preciso retirar esse calor de alguma forma para não comprometer a qualidade da peça. Então, o lubrificante, nesse caso, além de lubrificar, ele tem a necessidade de também retirar esse calor aqui. Então, há duas utilidades do lubrificante, no caso dos processos de usinagem. Então, é lubrificar, mas também arrefecer. E aí os principais de conformação. Laminação, trefilação, estampagem e forjamento. E os processos de usinagem, tem a furação, a retificação, o frezamento e o torneamento. E aí, para cada um desses, eles vão precisar de lubrificantes específicos, ou formulações específicas. E aí, falando um pouco dos tipos, fazendo essa correlação de processo com os tipos de lubrificantes, então, se a gente separar em conformação e usinagem, os principais fluidos de metalworking para o processo de conformação são os óleos integrais, ou em inglês, straight oils, e também emulsões. Por isso que eu coloquei emulsão aqui no meio. Porque nos processos de usinagem também se usam as emulsões, mas também as soluções químicas e as soluções semi-químicas. E qual a composição dos óleos integrais? Aí pode ser óleos minerais, óleos animais, vegetais e sintéticos também. Nas emulsões, também os óleos minerais ou sintéticos, mas aí com água e agentes emulsificantes. A diferença para as emulsões e soluções químicas é que aqui não vai emulsificante, então são óleos solúveis. Então o mercado chama de soluções químicas. E as soluções semi-químicas é um híbrido entre as emulsões e as soluções químicas. Então são soluções químicas com um pouco de óleo mineral e aí para ganhar características entre um e outro, ter o balanço de propriedades. Bom, e aí as características dos óleos integrais? Bom, alta lubricidade, proteção à corrosão, por não ter água, mas também tem uma baixa capacidade de resfriamento. Para as emulsões, a gente já tem uma melhor capacidade de resfriamento, é mais fácil de limpar, porque a concentração de óleo é menor, é mais versátil, porém, está mais suscetível ao ataque biológico, à corrosão. E um outro ponto é quando se usa agentes emulsificantes, pode acontecer que esse agente emulsificante emulsifique outros lubrificantes do equipamento. Então é importante também entender quais são os outros lubrificantes que estão sendo usados e se esse agente de emulsão eventualmente pode prejudicar a lubrificação de outras partes do equipamento. No caso das soluções químicas, aí tem uma estabilidade biológica um pouco melhor, estabilidade da solução melhor, porque é uma solução perfeita, tem uma capacidade de resfriamento ainda melhor e deixa menos resíduos de óleo. E as desvantagens? Ele pode ser contaminado com outros óleos e também ele pode acabar dissolvendo, tendo alguma interação indesejada com pinturas e também com partes de selos dos equipamentos. Então é importante também quando for pensar em formular os lubrificantes químicos, soluções químicas, entender se vai haver alguma interação também do equipamento para não prejudicar outras partes do equipamento. E as soluções semiquímicas, é um híbrido que o mercado encontrou para tentar ganhar as propriedades, as características tanto das emoções quanto das soluções químicas. E aí tem uma lubricidade melhor do que as emoções, tem menos corrosão, porém tem menos resistência biológica em relação às soluções químicas. E onde é que o pibe pode ser aplicado? Ele pode ser aplicado tanto como óleos integrais, tanto como óleo integral, e também ele pode ser emulsificado. Bom, e aí falando um pouco de vantagens de óleos sintéticos para metalworking, e não só o pibe, não só especificamente o pibe, outros óleos sintéticos também têm características assim, mas especialmente o pibe. Então ele tem uma queima limpa, como eu já falei para vocês, não deixa resíduos, então é fácil limpar a peça após conformada, também não deixa manchas, não manchante. Uma outra propriedade interessante é que aumenta o tempo de vida, a duração dos moldes, das peças dos equipamentos. Existem dados de literatura que mostram que o uso de lubrificantes sintéticos em processos de conformação podem aumentar o tempo de vida útil das ferramentas em até cinco vezes. Então, quer dizer, vale a pena, o custo-benefício realmente é válido para usar os óleos sintéticos, que são um pouco mais caros que os óleos minerais, mas faz todo sentido se usar óleos sintéticos nessa aplicação. É possível também com os óleos sintéticos reduzir as forças de enrolamento, então é possível conseguir chapas e lâminas menores, mais finas e com melhor acabamento superficial. Uma característica interessante do pibe também, especialmente em óleos de têmpera, é que o pibe tem uma molhabilidade do metal melhor do que outros óleos sintéticos. E essa molhabilidade faz com que o tempo de vapor, a fase de vapor, seja reduzida e já se passe para a fase de ebulição, que é onde realmente ocorre a troca térmica. Então, os formuladores sempre buscam reduzir essa fase de vapor e ir rápido para a fase de ebulição. Então, o pibe, ele promove essa molhabilidade entre o óleo de quente e o metal, fazendo com que o tempo de resfriamento seja reduzido. Então, essa é uma propriedade que o pibe traz. E aí, não o pibe como óleo base aqui de quente, mas como aditivo ao óleo. Eu trouxe um exemplo de emulsão, só para falar para vocês que o pibe, sim, ele pode ser emulsionado, e aí existem vários emulsificantes no mercado, e a gente está disponível também para apoiá-los, se vocês quiserem desenvolver uma formulação específica para alguma aplicação, a gente pode apoiar também a desenvolver o agente emulsificante e a concentração correta. Então, aqui eu trouxe só dois exemplos, do PIB-8, que tem uma viscosidade de 100 centestokes, e o PIB-24, que tem uma viscosidade de 7.000 centestokes, então, bem diferentes. Então, eu consigo colocar aqui 10% de PIB-8, com 7,5% de emulsificante, ou, no caso do PIB-24, eu posso fazer uma solução emulsão meio a meio. Bom, em metalworking, quais são as vantagens? Algumas vantagens aí. Então, queima limpa, que eu já falei, não deixa manchas também, não é tóxico, não é corrosivo, ele é emulsificável, como a gente viu agora, e também ele pode, é um agente de espessamento, um agente espessante. E aí, só relembrando, os índices de viscosidade do PIB, eles variam com o peso molecular, logicamente, mas começa de 110, para um PIB 10, que tem uma viscosidade muito baixa, e pode ir até mais de 300 para os PIBs mais pesados. Então, um agente aí de espessamento. Bom, aí o que a gente fez, no laboratório? É uma comparação simples, mas o meu objetivo aqui, é mostrar para vocês, que dá para usar PIB em meta working. Então, porque às vezes, a gente vai formular um fluido de meta working, e simplesmente não pensa no PIB. A gente pensa em PAG, pensa em óleo mineral, pensa em ésteres, mas não pensa no PIB como alternativa. Então, o que eu trouxe aqui, poucos resultados, algumas comparações, mas só para que vocês tenham em mente, de que é possível usar PIB nessa aplicação. Então, o que a gente fez aí? A gente pegou um PIB de viscosidade 100, 40 graus, que é o nosso PIB 8, e comparou com o PAG, com 50% de etileno, e também com óleo neutro pesado, e com neutro leve. E aqui, basicamente, o neutro pesado, para a gente ter viscosidades semelhantes, e o neutro leve, para a gente comparar aí também a dependência da viscosidade. Bom, em termos de flashpoint, o PIB, ele tem um flashpoint realmente menor do que os outros, então isso pode limitar algumas aplicações, se são aplicações de alta temperatura, isso pode ser limitado, mas se não, para óleos integrais, por exemplo, de baixa temperatura, isso não seria um problema. O ponto de fluidez também, ele é um pouco menor do que o do PAG, mas já é melhor do que os óleos minerais. Uma grande vantagem do PIB aqui em relação ao PAG é a sua densidade. Vocês compram lubrificante em quilo, normalmente, o óleo base em quilo, e vende em litro. Então, quanto menos denso, melhor. Então, o PIB tem aqui já uma vantagem de largada em relação ao PAG. Bom, a gente fez um teste de estabilidade de oxidação numa STM convencional, na 2272, e o que acontece é que a gente não viu diferenças significativas de oxidação entre PIB e PAG, e o que aconteceu aqui é que os óleos minerais, na verdade, foram um pouco até melhores do que os óleos sintéticos. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente usou um ambiente sem água e sem promotores, sem sistemas catalisadores, sem metais. Então, realmente, os óleos minerais foram melhores aqui. Se a gente fosse simular a aplicação, e aí tem a STM para isso, que é a D943, por exemplo, simulando com umidade e com sistemas catalíticos, com a presença de metais, a gente veria que os óleos minerais, eles têm uma estabilidade oxidativa bem menor do que os óleos sintéticos. Aí sim, a gente veria essa diferença. Aí fica para o Lubigrax do ano que vem, eu trago esses resultados aqui. Bom, no caso de resíduos, o PIB se mostrou aqui melhor do que o PAG e ficou igual aqui aos óleos minerais, na verdade, isso aqui é o limite de detecção do equipamento. Ele não mede valores abaixo de 0,1. Então, por isso que não deu para ver aqui. Mas a gente sabe, testes práticos, na verdade, queimando o PIB, queimando óleos minerais, no final, no fim da queima, a gente percebe que no PIB não sobra nada, nenhuma fuligem, e no óleo mineral tem, tem o resíduo lá. É que esse ensaio em si, ele acabou não pegando essa diferença. Mas pegou a diferença entre o PIB e o PAG. Bom, o tempo está esgotado. Rapidinho, está acabando. Então, a gente fez o 4-ball também, o 4-ball desgaste, e aí o PIB foi melhor do que os óleos minerais, um pouco superior ao PAG, mas, assim, muito próximo. Lembrando que isso aqui são óleos puros, óleos sem nenhum tipo de aditivo. Então, isso aqui pode ser corrigido com a formulação. Bom, e a gente fez também aí de solda, o 4-ball solda, e todos eles soldaram na mesma pressão. Então, não houve diferença aí entre os materiais. Bom, então, sumarizando aí, então, por que usar PIB, ou por que pensar PIB, pensar em PIB num fluido de metalworking? Ele tem a estabilidade de oxidação similar, ao PAG, por exemplo, e aos óleos minerais. Ele teve um comportamento similar nos testes de 4-ball, tanto de carga quanto de solda. Deixa um resíduo carbônico menor, ou seja, não suja a peça. E o mais importante, pessoal, ele tem um custo bem menor do que o PAG. Ele é mais ou menos, ele custa um pouco mais da metade do que custa o PAG, com uma densidade 20% menor. Então, realmente, há uma oportunidade aqui de se formular usando um óleo sintético de alta qualidade, alta performance e menor custo. Então, fica aí para vocês a sugestão de quando forem fazer novas formulações, ou testar novas formulações de metalworking, pensar no PIB também como alternativa. Bom, desses meus contatos aí, eu vou liberar a apresentação para que seja colocada no site da Lubigrax, então vocês vão ter acesso aos dados e ficam meus contatos aí para que a gente possa conversar depois e trocar experiências e falar um pouco mais de detalhes. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL